Você quer aprender a caramelizar a sua forma de forma perfeita? Então fica comigo até o final que você vai aprender e é muito simples. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha só gente, você vai pegar uma panela, vai colocar uma xícara de açúcar. Essa xícara gente que eu estou usando é de 240 ml. Você vai perceber que vai começar a derreter esse açúcar, tá vendo? Você pode ir derretendo somente mexendo assim a sua panela. Mas como a gente gosta de colocar a mão na massa, a gente vai mexer esse caramelo até derreter tudo. Uma dica aqui, tá gente? Grudou na sua espátula, você pega uma outra colher e só faz tirar e volta com açúcar para a panela. Nesse momento aqui gente, já derreteu todo o meu açúcar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai acrescentar aqui devagar, tá gente? Vai colocando aos poucos meia xícara de chá de água. Água em temperatura ambiente. Coloca um pouquinho, vai dar uma borbulhadinha. Dá vontade de sair correndo, mas não saia. Jogue o restante. Que vai dar super certo, tá bom gente? E aqui não tem segredo. Você vai mexer e enquanto eu vou mexendo aqui, tá? O nosso caramelo, você vai se inscrevendo, deixando aquele like. Olha só gente, nesse momento a gente vai fazer o teste aqui. Eu vou mostrar aqui para você o ponto. Mas dissolveu todo o açúcar, tá pronto. Pode desligar o fogo. Mas ele fica nesse ponto, olha gente, de mel, de calda mesmo, tá? Aí você vai saber que a sua calda já está prontíssima. E agora a gente vai caramelizar aqui a nossa forma. Ainda está quente, tá gente? Você vai jogar aqui quente. Uma dica de ouro aqui que eu vou deixar para você aqui nos próximos minutos. Para o seu caramelo ficar lindo. E ficar perfeito naquele pudim, tá? Eu vou fazer um pudim com esse caramelo. Eu vou fazer o próximo vídeo vai ser do pudim, tá bom? Aí eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá assistir depois, tá bom? E aí você pega a sua forma e vai dando essas voltinhas. E aí a dica que eu vou dar aqui para você. Você não joga todo o caramelo na sua forma. Você deixa um pouco para você jogar depois. Para ficar mais grossinho o seu caramelo. E aí você vai dando essa voltinha aí em toda a sua forma que vai ficar muito lindo. A sua forma caramelizada. Olha só, gente, como fica uma maravilha. Eu duvido que vocês já tenham visto caramelo mais lindo que esse. Até o próximo vídeo, meus amores.